A Joyce é a amiga da minha garota adventista, elas foram colegas da PUC Ainda por cima da PUC? A minha garota te disse que a Joyce é uma maravilhosa Ah, não tô tinha conhecido, tá querendo se regenerar? Eu tô só te avisando Já avisou, agora ouve, rapaz Tá acontecendo uma coisa que nunca, você me ouviu? Pela primeira vez cantando uma mulher, eu tive tecardia O coração disparou Oswaldinho, eu tô até aqui de trabalho Eu tô no chate, rapaz A boca dessa garota Uns dentes, uma gengiva, um alho, tudo com gosto de boca, de beijo Eu ali, cara, cara, com ela, ouvi um momento em que eu quase, quase me ouviu Oswaldinho, como teu amigo, eu que quero te avisar que ele virou adventista, como a Joyce, só casado